Música Libertadores da América em campo Pra seguir como o melhor da América O Atlético Paranaense vai até o Equador Tentar a quinta vitória na quinta partida Jogando contra o Emelec E você vai ver ao vivo aqui na Band Pra vencer nas alturas O Palmeiras se prepara pra subir a serra E pegar o The Strongest na Bolívia Pra ganhar nos mexicanos O Corinthians já tem a fórmula pra vencer o América No jogo de volta Pra manter a escrita Os mexicanos do América já estão em São Paulo Dizendo que vão levar os três pontos Estas são algumas das atrações do Esporte Agora Que está entrando no ar Alô você, boa noite Hoje tem Brasil na Libertadores O Atlético Paranaense está em Guayaquil Para enfrentar o Emelec É a chance para o Furacão se manter 100% na competição Com certeza o Atlético Paranaense É a maior surpresa da Taça Libertadores 2000 E para nós brasileiros A mais agradável Em sua primeira competição internacional da história O rubro negro de Curitiba Vem atropelando todo mundo no grupo 1 Até agora foram quatro jogos Quatro vitórias E a classificação garantida para a próxima fase Nove gols marcados Apenas dois sofridos O atacante Kelly É o artilheiro do time com três gols Para garantir por antecipação O primeiro lugar no grupo O Atlético precisa derrotar o Emelec Hoje no Equador E torcer para que o Nacional do Uruguai Não vença o Aliança Lima Amanhã no Peru A equipe do técnico Vadão Está levando tanto a sério A competição que viajou Da sexta-feira para Guayaquil Deixando para um mistinho O Campeonato Paranaense E olha que até os reservas Estão em ponto de bala E ganharam sábado do Malutron Por 3 a 2 Pelo Campeonato Paranaense Para melhorar as coisas O Emelec é o lanterna do grupo E ainda não marcou pontos No jogo de ida Foi 1 a 0 para o Atlético Na Arena de Curitiba O Furacão da Baixada Com melhor campanha Tem tudo para conquistar Mais uma vitória E a primeira posição no grupo Amanhã o Corinthians Tem pela frente o América do México No primeiro jogo lá Os mexicanos venceram E para manter esta escrita Eles prometem mais uma vitória O América chegou domingo em São Paulo A equipe mexicana Encara amanhã o Corinthians O time é o segundo colocado No grupo 3 da Libertadores Dois pontos na frente Da equipe brasileira Eles estão confiantes Mas sabem que repetir a vitória Do primeiro jogo Não vai ser fácil O meio campo argentino Beto Um dos mais experientes do grupo Conhece bem o futebol brasileiro E avalia que aqui A história será diferente O técnico Alfredo Tena Também aposta que o jogo Não será fácil para o seu time Ainda mais que o Corinthians Terá Ricardinho e Edilson Que não jogaram na cidade do México O time só será confirmado Depois do treino Que será realizado no Pacaembu O treinador Tenta aliviar a pressão Afirmando que este Não é um jogo decisivo Para a sua equipe Então Desde logo Penso que a partida de amanhã É importante Mas não definitiva E até agora o Alvinegro Tem um empate Uma vitória E uma derrota Na Libertadores E para ficar bem mais perto Na classificação A vitória é mais do que necessária Para o Corinthians Hoje no Parque São Jorge Eles fizeram o último treino Antes de enfrentar O América do México O Corinthians está em terceiro lugar No grupo 3 Da Libertadores E depende de um bom resultado Para não ficarem maus lençóis No campeonato Em busca da vitória O Corinthians entra em campo Contra os mexicanos Com sua força máxima O goleiro Dida Que estava com uma contusão No joelho E o meio campo Edu Que sentia dores musculares Já estão liberados Pelos médicos Tive um problema Pouco tempo atrás E tinha um probleminha No posterior da coxa Mas nada que preocupasse Só umas dorezinhas Musculares mesmo Uma coisa que Um cansaço Pode até ser Mas eu estou preparado Estou pronto Acho que esses Descanso aí Essas coisas aí Dá para a gente ficar tranquilo O Palmeiras vai enfrentar Uma parada duríssima Na quinta-feira O atual dono Da Taça das Américas Vai até a Bolívia E lá no alto Da Serra Vai pegar o The Strongest Em La Paz O Palmeiras estará Literalmente Nas nuvens Além do The Strongest Os jogadores vão ter Que enfrentar Os 3.600 metros Da capital boliviana Depois da derrota Escalar 3 volantes Atlético Onde você Você alô você De todo o país Menos o estado De São Paulo Fica com o jogo De volta Entre o Flamengo E o River Do Piauí E o estado De São Paulo Fica com a estreia Do São Paulo Na competição Jogando contra o comercial Do Mato Grosso do Sul Mas muito mais Vai rolar pela Copa do Brasil Amanhã o São Paulo Enfrenta o comercial Em Campo Grande E tem a volta de Evair O homem que acertou A vida do ataque São Paulino Quando o garçom Está em campo Não há dúvida Existe mais equilíbrio E tranquilidade Principalmente Quando o time Está na frente Do placar O Evair tem essa Condição de Preparar melhor O ataque Ele se posiciona Bem com a bola Ele prende a bola Solta na hora certa Além de ser Um goleador também O Flamengo começou O campeonato carioca Goleando o América E o Madureira E vencendo o Volta Redonda Foram três vitórias Em que o time Fez dez gols E não sofreu nenhum Depois do início Arrasador O Flamengo perdeu Para o Botafogo Empatou com o americano E venceu o Olaria Sem convencer E agora a equipe Espera contra o River Reencontrar o caminho Para aquele futebol Que anda meio perdido A gente tem que Devolver O sacrifício Que a gente passou lá Que lá a gente sofreu bastante E aqui a gente tem que correr atrás E os nossos objetivos Buscar o gol a todo momento Que o gol vai vir O Santos estreia amanhã Contra o Serra Na cidade de Cariacica No Espírito Santo E para essa partida A equipe comandada Por Carlos Alberto Silva Terá um desfalque O volante baiano Não jogará Mas o baiano não joga Nem por motivo de contusão E muito menos por suspensão Um motivo muito especial Não é Carlos Alberto? É um motivo especial Às vezes a gente deseja Que ele seja muito feliz Na nova vida Que ele vai ter Ele encontrará em matrimônio Na quinta-feira À tarde E nós Deveríamos chegar Mais ou menos Por volta de duas horas Em Santos Então não havia A possibilidade de levá-lo E vai dar tempo Na volta De todo mundo Que vão aparecer Na festa do baiano? Na noite Se os jogadores quiserem Dar um abraço nele Tem uma oportunidade Mudança de rumo E de história A portuguesa Vai entrar na Copa do Brasil Pensando grande Por que não sonhar Com o título? E esse é o objetivo Nós estamos iniciando Na contra o América A nossa caminhada Buscando uma vaga Para a Libertadores No campeonato paranaense O Paranaclube É líder da primeira fase Mas agora O assunto é a Copa do Brasil Após passar pelo americano A equipe paranaense Tem o Cruzeiro de Belo Horizonte Adversário Que o tricolor já conhece Pois foi eliminado Da Copa Sul Minas Uma atividade Que a gente deve ter Durante toda a semana É mentalizar As dificuldades Que a gente teve No jogo passado Com eles E tentar impor Nosso ritmo Dentro dessa partida Uma coisa parece certa O grande barato Na Jamaica É mesmo contratar Técnico brasileiro Para dirigir A seleção nacional Depois da loucura Que foi com o René Simões Quando o país Chegou pela primeira vez A uma fase final Da Copa do Mundo Agora a Jamaica Vai endoidar de vez Hoje foi anunciado Um nome ainda mais importante Para o cargo O ex-técnico Da seleção brasileira Sebastião Lazzarone Vai para o Caribe Para que o sonho De dias melhores Não virem Só fumaça E se a torcida jamaicana Já tinha achado A maior viagem A ida à França Com o Lazzarone O embalo Pode ser ainda maior Muita poeira Vai ter que ser queimada Pelo caminho Até a próxima Copa Que vai ser lá Lá na Ásia 21 anos depois De Magic Johnson No Michigan State Volta a ganhar O título do basquete Universitário Norte-americano Copa Libertadores 2000 Nesta terça Você vai curtir Aqui na Band Emelec do Equador E Atlético Paranaense Ao vivo de Guayaquil Em campo Lucas, Kelly e Adriano Kleber São os craques do Paraná Que vem fazendo bonito Na Copa Libertadores 2000 Com 100% de aproveitamento Emelec do Equador E Atlético Paranaense Exclusivo Nesta terça 10 da noite Só aqui na Band Falar de basquete agora O futuro da NBA Entrou em quadra ontem Para a grande final Da Liga Universitária Norte-americana NCAA Preste atenção Nesses nomes aí Em breve Eles estarão Brilhando nos ginásios Do melhor basquete do mundo Chegou ao fim Mais uma temporada Da NCAA A Liga Universitária De basquete nos Estados Unidos O grande celeiro De futuros astros Da NBA E o vencedor É Michigan State Que venceu Flórida Por 89 a 76 O Final Four O quadrangular final Do torneio Foi disputado Em Indianápolis No RCA Dome Os principais destaques Do Michigan State Que chegou ao seu Segundo título Depois de 21 anos Quando brilhava A estrela de Magic Johnson São dois veteranos O armador Matin Cleaves A principal estrela Do time E o ala Maurice Peterson Um jogador De decisão Que cresce muito Nos minutos finais O melhor Do Final Four Considerado Um dos piores Dos últimos anos E atenção O Tribunal Superior Do Trabalho Reconsiderou A assustação Da eliminar Do meia Do Santos Rincon Com essa decisão O jogador Pode continuar Jogando pelo Santos Sim E o clube Não corre o risco De perder os jogos Que disputou Com o colombiano em campo O encontro então Tá mais do que marcado A partir das 10 da noite Você acompanha ao vivo Aqui na Band O jogo entre o Atlético Paranaense E o Emelec Direto de Guayaquil No Equador Boa noite E até amanhã Transcrição e Legendas